Fala meus queridos amigos do canal, feliz 2024 e chegou 2024 com uma novidade maravilhosa Pet Option File do Brasileirão 2001, olha que maravilha, eu fiz aí agora, esse é o primeiro que eu pretendo fazer, porque eu pretendo fazer a Master Liga 2001, 2002, então fiz o Brasileirão depois vou fazer a Premier League, em seguida a Liga Espanhola e a Liga Italiana já tem pronta e já fizeram, então é isso galera, vamos lá, vou mostrar para vocês o Pet, inicialmente gostaria de agradecer aqueles que contribuíram com os kits, com as faces, fui buscando de vários criadores, diversos criadores mais uma vez, especialmente os criadores brasileiros né, dentre eles aí tem kit aí que é do Alan, tem do Nelson, tem a ajuda do João Cláudio, tem muita gente que enviou uma até que disponibiliza material na verdade né, e aí é só baixar lá no link desse pessoal e montar o Pet, então é isso aí galera, agradecer também a Obadia Souza, o designer que fez esses, esses logos aí, feitos com inteligência artificial, vou deixar o contato dele também aí na descrição do vídeo tá, para quem tiver interesse em contratá-lo, ele não fez para o Pet, eu peguei esse da internet, ele tinha disponibilizado para quem quisesse utilizar, então é isso aí galera, valeu, vou mostrar para vocês agora os times, bom galera, vamos lá, aí o Atlético Mineiro, de 2001, é um time que foi reformulado aí, um super time do Galo, a lateral direita tinha três grandes jogadores, Paulo Baez, Cicinho e Baiano, às vezes jogavam de meia direita também, Gilberto Silva um ano antes da Copa do Mundo, e chegaram os meias Ramon e Felipe, que saíram do Vasco, uma grande reformulação no Vasco, aquele super Vasco 2000 sumiu, e o ataque do Galo aí composto por Marques Bigode e Guilherme, Valdir Bigode, que luxo seria o Valdir Bigode hoje, então vamos lá, Atlético Paranaense, time campeão daquele ano, a defesa jogava com três zagueiros, técnico Geninho, Gustavo Igor e Nem, faziam esses três zagueiros, tinha um meia direita muito bom, se jogar de lateral direito também o Alessandro, olha o Cleberson ali, novo ainda quando ele surgiu para o futebol brasileiro, jogando muito, 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 Cleberson jogou muito nesse campeonato, Adriano Gabiru, Dagoberto Anaminino, Cleber Pereira, Alex Mineiro e Ilan, ainda garoto surgindo ali, o jovem Ilan, agora o Bahia de 2001, o último ganho de Bahia a fazer um bom brasileirão, que chegou na fase de mata-mata, Emerson Ferretti foi bola de prata, a defesa era sólida com Carlinhos e Jean Elias, lateral esquerda Jefferson, na lateral direita tinha Denilson, que jogou no Paraná Internacional, muito bom jogador também, no meio de campo de Pedro Casagrande, bola de prata também durante esse ano, Bebeto Campos, Daniel Alves, vocês vão ver aí ainda, menino, 18 anos surgindo no Bahia naquele ano, Ramos, Robigol, Nonato e Regis Pitbull, era o ataque do Bahia, super ataque do Bahia aí, Botafogo 2001, Botafogo penava, viu, não era tão bom não o time do Botafogo, tá aí o eterno goleiro Wagner, a defesa era fraquíssima, com Dênis, Júnior e Thiago Calvano, a lateral esquerda tinha Léo Inácio e Augusto, jogador experiente, lateral direita Leonardo Moura, jovem ainda, Leonardo Moura, e aí no meio de campo, Leandro Alves tinha saído do Flamengo no segundo semestre, 2001, Marcelinho Paulista, Cio Liza, que era um peruano, bom de bola, e Rodrigo Becker, olha ele aí, no ataque tinha Arthur, Cláudio, Thailson que fez um bom ano, e o artilheiro Dodô, era o melhor deles, Dimba também tava lá ainda, o precursor da Dimbalada, Corinthians, olha o Coringão aí, tinha se desfeito daquele meio de campo maravilhoso, hein, de Rincon, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho Carioca, só ficou o Ricardinho pra o ano de 2001, então o time tava se reformulando, não fez uma grande campanha o Corinthians, né, a gente vai ver aí que não teve lá essa desenvoltura toda durante o ano de 2001, André Luiz foi repatriado, tava jogando fora do Brasil, fez um bom meio de campo junto com o Ricardinho, no ataque tava surgindo Gil e Everton, uma dupla super explosiva, Leandro, David, ainda garoto também, Paulo Nunes tinha sido comprado junto a Pamalat, e Luizão, o Cruzeiro 2001 agora, aquele time tava formando lá pra poder montar aquele time que foi campeão em 2003, começou aí, né, Cris e Luizão no miúdo de zaga, ainda tinha João Carlos, que era muito bom e muito experiente zagueiro, Sorim, Maxwell lateral-esquerda, Michael e Neném lateral-direita, Michael ainda garoto de 19 anos, no meio de campo com o Rincon, Marcos Paulo, que era um bom jogador também, Ricardinho, eterno Ricardinho cruzeirense, Jorge Wagner tinha chegado do Bahia, Jackson, um meio de campo excelente, e Alex, tinha chegado também esse ano pra poder fazer história no Cruzeiro, o ataque basicamente era Giovani e Oseias, às vezes jogava Marcelo Ramos também. Flamengo 2001, apesar daquele título histórico, Tricarioca, o time se desfez bastante pro segundo semestre, mas tinha Júlio César em grande fase, Juan, todos os dois jogadores de seleção já, né, Fernando era o segundo zagueiro, tinha saído Gamarra, Cássio, Alessandro, no meio de campo, revezava o primeiro volante entre Jorginho e Rocha, e no segundo homem de meio de campo, entrava o Vampeta, que a toda célebre faz, o Flamengo finge que me paga e eu finge que joga. Petkovic, camisa 10, Beto, sempre combativo Beto, e no ataque Edilson e Reinaldo. Olha ele aí, o Reinaldo. Fluminense. Bom time do Fluminense, chegou a ser um final do Brasileirão. O gol não era tão bom, a zaga era firme, mas não era nada espetacular. O Paulo César fazia lateral esquerda, pode jogar lateral esquerda ou direita, o ambidestro. O meio de campo tinha Roberto Brum e Marcão, e nesse ano o Roger Flores jogou muita bola também, junto com o Fernando Diniz, olha ele aí. Roger Flores, Fernando Diniz, e no ataque eram poderosos jogadores, Magno Alves, Asprila, Caio, Rony, era muita opção ofensiva, e Agnaldo que era um ótimo cabeceador também. Goiás, 2001, olha aí. O Goiás sempre era um time bom no final dos anos 90, hein? Milton Doói, Índio Alagoano, Alexandre Lopes, né? Lateral Cássio, lateral do Vasco, muito bom. Índio, aquele índio que saiu do Corinthians, foi parar no Goiás, um bom lateral. Josué jogava muito nesse tempo, sempre jogou, na verdade, né? Danilo, Zidanilo. O Goiás sempre fazia campanhas fortes. O ataque com Araújo, da Silva, era super rápido, e Gauchinho. Grêmio, 2001. Campeão da Copa do Brasil, mas aí no Brasileirão, foi bem também o Grêmio, apesar de tudo, né? Mas não conseguiu chegar nas finais, acho que parou nas quartas de final. As lagas muito fortes, com o Marinho, Mauro Galvão e Anderson Polga. Jogaram no 3-5-2 também. Eduardo Costa tinha surgido esse ano, tinha Tinga. Anderson Lima na lateral direita, na meia direita, né? Também. Zinho, jogou muito nesse ano o Zinho, já mais velho. Rodrigo Fabre, chegou no final do ano. E o ataque ali era Luiz Mário e Rodrigo Mendes. E chegou Leandro Amaral no final do ano também, pra fechar o Brasileirão. Inter 2001. Foi um time que não era muito forte, mas que chegou bem. Então, foi um time bem treinado aí, o Inter 2001. Os destaques aí vão ficar pro Fábio Luciano na zaga. O Ederson, que depois virou turco, né? No meio de campo tinha Leandro Guerreiro. E surgiu uma galera muito boa aí. Surgiu nesse ano aí o Martinez, surgiu o Fábio Roquembá. Surgiu o Daniel Carvalho. Então, assim, foi uma geração que foi surgindo muito boa. Além disso, tinha no ataque Diogo Rincon. Se alguém lembrar dele, era bom jogador também. Diogo Rincon e Fabiano Souza faziam ali a dupla de ataque. E tinha Leandro Machado também, que era um ótimo jogador. Aí o Palmeiras também tinha se desfazendo da era da Parmalat, né? Mas ainda assim ficou Marcos. Um ano depois o Palmeiras caiu. Então, aquele time começou a se desfazer, aquele time máximo do final dos anos 90. Mas ainda tinha Marcos, ainda tinha Arce, Galeano. O Palmeiras tinha qualidade. Chegou o Magrão, que era um bom meio de campo. O Pedrinho saiu do Vasco e estreou aí no Palmeiras esse ano. Jogou bastante bola lá no Palmeiras. Tinha o Tadei, tinha o Lopes, pois foi preso por conta de droga, se não me engano. Basílio, monta muito rápido. Donizete já mais velho. Fábio Júnior e Tuta. Paraná 2001, era um time mais fraco também, mas que fez uma campanha mediana. Não chegou a ficar perto de cair, não. Destaque aí para André Dias, zagueiro que depois fez carreira na Itália. Elcio, o grande Elcio. O inacabável Elcio, dono do Paraná inteiro. Fredson, depois o jogador que foi fazer carreira também na Espanha, se não me engano no Espanhol. Lúcio Flávio, dispensa comentários, o grande jogador. E o ataque ali, Márcio Nobre e Maurílio. Bom ataque também do time do Paraná aí para 2001. A Ponte Preta de 2001. Aí, fez uma ótima campanha. Chegou aí para o mata-mata também. Ponte Preta no final dos anos 90, início dos anos 2000. Era um ótimo time, Ronaldão liderando a zaga. Ainda tinha no meio de campo, Mineiro. Todo ano ganhava bola de prata da placarra. Excelente jogador. Dionísio, uma promessa também, que acabou não vingando tanto. Piar jogava demais. Eli Velton. Marquinhos, que foi do Flamengo. Adrianinho surgindo ali. Era um time muito bom. E o ataque era Macedo e Washington. Coração de Leão. Coração valente. Que coração de Leão, rapaz. Portuguesa. Carlos Germano tinha saído do Vasco. Estava lá o Elton e o Fábio. Não precisava do Carlos Germano. Portuguesa também era um time razoável. Olha aí. Nas laterais, Alexandre Chagas. Não é interminável, Alexandre Chagas. E Maurílio tinha saído do Flamengo. No meio de campo tinha Evandro, Chaveirinho. Hernani, que foi Atlético Mineiro. E Lúcio Bala. E aí, Ricardo Oliveira, para poder fechar o ataque. Ainda jovem, Ricardo Oliveira. O Santos. O Santos, em 2002, foi campeão. Mas em 2001, estava se refazendo também. Fábio Costa tinha chegado do Vitória. Jovens ainda. Alex, Diego, Robinho. Todos muitos jovens. Paulo Almeida. E Elano. O Renato já tinha um pouco mais de experiência. Já jogou um pouco mais rodado. Mas ainda assim, era novo também. Olha lá. 22 anos para o Renato. Tinha o Valber como um grande incentivador ali. Já mais velho, com 34 anos. E o Santos não fez grande campanha também nesse Brasileirão. Marcelinho Carioca tinha saído do Corinthians. Assinado com o Santos. Passou pouco tempo lá. O ataque tinha Viola e Rodrigão. Um ataque poderoso do Santos Futebol Clube. São Caetano, vice-campeão brasileiro de 2001. Timarço. Timarço. Trio de zaga Daniel, Dininho e Serginho. Trio muito fino e muito sólido. Jogava no 3-5-2 também. Então, nesse ano aí, o meio de campo tinha Simão, Adãozinho, César na meia esquerda e Mancini na meia direita. Olha só, hein? Além de esquerdinha, jogando mais à frente. Então, o ataque tinha Romualdo, tinha saído lá do Gama. Fez muitos anos no Gama. E tinha Nailson e Magrão. Um atacante altão que fazia muito gol de cabeça. O São Paulo de Rogério Senna, o Interminável. A equipe do São Paulo era muito boa em 2001. Foi o ano que surgiu uma galera muito boa. Mas você vê que o time era jovem. Tinha o Gustavo Nery, Belete, Fábio Simplício, Júlio Batista, Kaká, Luiz Fabiano. Era um time massa do São Paulo que também não conseguiu ir longe no Brasileirão. Mas fica aí para poder jogar. Fica muito legal de jogar. Kaká, Júlio Batista, Fábio Simplício. Leonardo tinha votado para o futebol brasileiro. Leonardo da Copa do Mundo 94-98. O Vasco de 2001, que ele estava se refazendo. Elton no gol. Fábio ainda menino. Odivan, Fabiano era na zaga. Lateral de esquerda, Jorginho Paulista. Lateral de direita, Jorginho. Já bem mais cansado, Jorginho. Fazendo jogar lateral e muitas vezes em meio de campo. No meio de campo, Paulo Miranda jogando como primeiro volante. O bem versátil, Paulo Miranda. E aí tinha Gilberto fazendo a meia esquerda. Juninho Paulista jogando mais à frente. E Léo Lima jogando ali mais ou menos na meia direita. E no ataque, Euler e Romário. Ainda tinha o Bebeto que vinha do banco aí nesse time. Então, um bom time do Vasco da Gama. O Vitória de 2001 para fechar. Tá lá. Paulo Mussi e Jean. Jean é titular. Essa zaga aí, se pudesse, batia até na mãe. Moisés, Marcelo Heleno, Waldson, Eloy. Todos porradeiros, pesados. Leandro Buchecha, lateral esquerda. Lateral de direita, Michel, que tinha saído do Santos. Heidner, Fernando, grande jogador. E Dudu Cearense surgindo ali também. Mazinho tinha votado a futebol brasileiro. E Paulo Isidoro fechando o meio de campo junto com Alain Delon. Grande jogador Alain Delon, hein? O ataque tinha Nadison, ainda muito novo. Fez sucesso na Coreia depois. Adriano, que foi jogar no Porto. E Alexandro surgindo também naquele ano. Então, tá aí. Tá. Tchau.